Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesta tarde chuvosa aqui em Florianópolis. Eu sou Maria Ângela, trabalho na gerência de coordenação da atenção básica e coordeno a atenção básica na macro região sul. E nós vamos abordar então nesta web conferência o terceiro ciclo do PEMAC e a fase de desenvolvimento. Boa tarde pessoal, eu sou Janice, também da gerência de coordenação da atenção básica. Estou atualmente na coordenação de fortalecimento das macro regiões Planalto Norte e Nordeste. E estarei aqui então com a Maria Ângela hoje falando sobre o terceiro ciclo do PEMAC. Então, a adesão ao terceiro ciclo do PEMAC já iniciou então no dia 16 de outubro e vai encerrar a princípio dia 30 de novembro de 2015. Então, todos os gestores e equipes que desejarem fazer adesão deverão entrar no portal do DAB e logo terão todas as informações sobre os procedimentos de adesão. A portaria 1645 de 12 de outubro de 2015 então dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PEMAC. E ela traz ainda como objetivo principal, como já foi nos ciclos anteriores, o objetivo de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente. De maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. E para que a gente contemple esse objetivo geral, nós precisamos perseguir objetivos específicos. Como ampliar o impacto da atenção básica sobre as condições de saúde da população, como perseguir a satisfação dos usuários, fazer com que os usuários se sintam satisfeitos com os serviços oferecidos pela atenção básica, que a gente consiga fornecer padrões de boas práticas para melhorar a qualidade da atenção básica, melhorar a qualidade e alimentação dos indicadores nos sistemas de informação e que a gente consiga realmente institucionalizar a cultura da avaliação. Que é muito importante que a gente consiga entender hoje a avaliação como um instrumento muito importante para que a gente consiga avançar e atingir realmente os padrões de qualidades desejáveis para que a gente tenha uma atenção básica de qualidade. Seguindo, a gente vai colocar algumas diretrizes do PEMAC, que também a gente, ao aderir a fazer adesão do município, contratualização e recontra atualização das equipes, tanto gestores como profissionais têm que conhecer as diretrizes do programa, que são estimular, dentre muitas diretrizes, nós elencamos algumas que nós consideramos extremamente importantes para que o processo aconteça, como estimular o processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva tanto a gestão quanto o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde e da atenção básica. que tenha transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade. Então, a transparência em todas as etapas subentende-se que, a partir do momento que são realizadas a adesão, contratualização e recontra atualização das equipes, o acompanhamento das ações e os resultados têm que ser passados, inclusive, primeiramente, quando o gestor recebe senha de acesso e recebe os resultados divulgados pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Atenção Básica, que automaticamente os resultados obtidos na certificação das equipes sejam, sim, socializados com todos os profissionais que participaram do PEMAC e também com seus usuários. Então, isso já é uma ferramenta que a gente pode estar usando, inclusive, para expor na Unidade Básica de Saúde os resultados obtidos por aquela equipe no Programa Nacional de Acesso e Qualidade da Atenção Básica. Desenvolver a cultura de planejamento, negociação e contratualização que implique na gestão dos recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados. Então, todos nós sabemos que o financiamento da atenção básica sempre foi muito insuficiente. Então, este programa, ele veio trazendo um bom incremento financeiro para a gestão da atenção básica e isso realmente tem que ser reconhecido também que as equipes que estão dentro desse processo do programa, apesar de já deveriam estar fazendo tudo o que o programa veio pedindo em termos de padrões, de qualidades a serem alcançados, mas esses profissionais também precisam ter um reconhecimento. Então, todo recurso que vem para o município deve também ser socializado, que os gestores percebam a necessidade de dizer, não, nós recebíamos X e agora com adesão e contratualização das equipes, nós estamos recebendo um valor praticamente de 100%, de 60% ou que seja de 20% a mais. Mas os profissionais têm que saber no que está sendo gasto na atenção básica realmente esses recursos. Ter caráter voluntário para adesão, que a adesão tanto das equipes quanto dos gestores é voluntária e a partir disso tem o pressuposto que seu êxito depende da motivação e proatividade dos atores envolvidos. Então, em momento algum, a gente recomenda que o gestor simplesmente faça adesão contra a atualização das equipes sem ter o consentimento, sem ter a ciência de todos os profissionais que vão estar participando deste processo. Pode passar? Então, aqui a gente mostra, nesse slide, as três fases do PEMAC. Aí vocês vão dizer assim, não, mas no primeiro e segundo ciclo existiam quatro fases. Houve uma mudança agora no terceiro ciclo. Então, a primeira fase será adesão e contratualização. Nós invertemos, se vocês forem verificar, no manual que já está disponibilizado no site do DAB, aparece somente adesão, né? E ali no primeiro quadrinho, logo abaixo da fase 1, contra a adesão do gestor municipal. Se eu digo que o gestor tem que conversar previamente com as equipes para depois fazer a adesão no sistema, então nós decidimos inverter. Então, o gestor contratualiza as equipes de atenção básica, que ele considera importante que entrem nesse processo do PEMAC no segundo ciclo, ou que façam recontratualização, entre equipes e gestor municipal. Depois dele acordar e as equipes estarem cientes e se derem o de acordo, então o gestor vai lá no sistema e formaliza a adesão, porque neste ciclo somente o gestor vai realizar a adesão. Após ele formalizar a adesão, ele vai informar no Conselho Municipal de Saúde e na Comissão de Intergestores Regionais, que ele realizou a adesão ao PEMAC, contratualização e recontratualização das equipes de atenção básica parametrizadas, se for o caso, né? Se o município desejar, equipes de estratégia em saúde da família, equipes de saúde bucal e NASF. Então vai ser um documento que ele vai estar informando, vai sair uma resolução, tanto do Conselho Municipal quanto da CIR, que esse gestor vai ter que deixar guardado dentro da Secretaria Municipal de Saúde e também cada equipe pode ter uma cópia. Depois dessa fase de adesão, então, e comunicação, o Ministério homologa as adesões de equipes e adesão do município. A fase 2 é a fase agora de certificação. No ciclo anterior, passava a fase 1, era adesão e contratualização, né? No primeiro e segundo ciclo do PEMAC, depois vinha a fase de desenvolvimento, avaliação externa, e depois vinha a certificação com recontratualização. Neste ciclo, então, a primeira fase é adesão e contratualização, a segunda fase fica sendo a certificação, que aí dentro da certificação, então, terá avaliação externa, que é a verificação em loco de todos os padrões de acesso e qualidade. Então, serão verificados em loco pelos avaliadores externos, avaliadores de qualidade, aspectos da gestão das unidades básicas de saúde, de estrutura e ambiência e das equipes. Depois, tem avaliação dos indicadores, que também compõem essa fase de certificação, e a alta avaliação, que é um instrumento AMAC, o recomendado pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Atenção Básica, mas o município tem total liberdade de usar um outro instrumento. Na certificação, nos ciclos anteriores, havia três critérios de avaliação, era muito acima da média, acima da média, mediano ou abaixo da média. Agora, já tem cinco estratificações, então, as equipes serão certificadas como ótimo, muito bom, bom, regular e ruim. A fase três é a recontraatualização, neste terceiro ciclo. A recontraatualização de incrementos de novos padrões e indicadores de qualidade. Na recontraatualização, são as equipes que participaram do ciclo anterior, por isso que eles colocaram essa etapa como fase de recontraatualização. Perpassando essas três fases, nós temos o eixo estratégico transversal de desenvolvimento, que nos ciclos anteriores era o desenvolvimento, que entrava como fase 12 do PEMAC. Então, ele passa a ser o eixo transversal. No eixo transversal, há o desenvolvimento do conjunto, então, de ações para a qualificação da atenção básica envolvendo a alta avaliação, a educação permanente, o monitoramento dos indicadores, apoio institucional e cooperação horizontal. Aqui a gente fez uma observação que cada ciclo terá duração de 24 meses, então, cada ciclo do PEMAC, vocês vão permanecer nele por 24 meses e ele só vai acontecer uma nova adesão quando completar dois anos, né? Então, nós tivemos a primeira adesão, foi em 2011, 2013, 2015, dando esse período de quase 24 meses. Agora, a gente só faz um resumo da adesão e contraatualização. Na adesão e contraatualização, a adesão poderá ser realizada por todas as equipes de saúde e da atenção básica, incluindo as de saúde bucal e os NASP, independendo do modelo pelo qual elas se organizam. Porque tem equipes em alguns municípios, principalmente os de médio e grande porte, que nós temos equipes de atenção básica convencional, a equipe de atenção básica tradicional. Então, se o gestor desejar, ele pode transformar essas equipes em parametrizadas, né? Tem toda essa orientação no manual, na página 19 do manual instrutivo do PEMAC, que já está disponível no DAB, e que ali tem os profissionais que fazem parte dessa equipe tradicional, cada carga horária dos médicos e dos enfermeiros, a soma da carga horária desses profissionais vai dizer que se corresponde a uma estratégia em saúde da família, a duas ou a três. O município poderá incluir todas ou apenas parte das suas equipes de saúde e da atenção básica. Neste terceiro ciclo do PEMAC, não haverá adesão ao programa do tabagismo, como ocorreu no segundo ciclo, né? Vale salientar. Então, adesão e contratualização passa por essas etapas. A gente volta a, praticamente, a dizer o que já foi um pouco falado e mostrado no slide anterior. Então, ocorre a contratualização do gestor com as equipes de atenção básica, de acordo com as diretrizes e critérios definidos no manual instrutivo do PEMAC. A formalização da adesão pelo município, que será feita por intermédio do preenchimento do formulário eletrônico no portal do gestor. Informação sobre a adesão do município ao Conselho Municipal e a CIR. E a fase 1 será realizada pelas equipes que ingressarem no programa pela primeira vez a cada ciclo, né? Então, as equipes que não participaram do primeiro e do segundo ciclo, elas, então, estarão fazendo, o gestor fazendo adesão e as equipes contratualização. Então, aqui a gente só mostra um resumo, adesão e contratualização e equipes que nunca participaram do PEMAC, do primeiro e segundo ciclo. Recontratualização para equipes que já estão no PEMAC. Vão recontratualizar novos indicadores, né? Novos processos de trabalho, inclusive. Essas duas, contratualização e recontratualização, elas acontecem ao mesmo tempo no sistema, né? Como veio separado adesão e contratualização, primeira fase, e na terceira fase a recontratualização, isso pode gerar alguma dúvida por parte dos profissionais e até do próprio gestor. Não, o gestor entra no sistema, logo, daqui a pouco, a minha colega Janice vai estar mostrando o sistema, né, e frisando novamente, reformulando algumas coisas até que eu estou dizendo, mas ela vai estar reafirmando que, ao mesmo tempo, o gestor entra, faz adesão, contratualização das equipes que não foram dos ciclos anteriores e, posteriormente, vai fazer das equipes recontratualizadas, né? Que já estavam no ciclo anterior. Agora a gente já fala da segunda fase, né? Que é a certificação, que então entra avaliação externa. Ela é realizada, então, sempre por instituições de ensino e ou pesquisa. No estado aqui nosso é a UFSC, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, que coordena toda a parte da avaliação externa. É verificado o desempenho das equipes e da gestão da atenção básica. Em loco é verificada, então, evidências para um conjunto de padrões previamente determinados. Neste ciclo, neste terceiro ciclo, a avaliação externa, que nos ciclos anteriores, primeiro e segundo ciclo do PEMAC, valiam 70% na certificação das equipes, agora passa a valer 60%. Na certificação entra ainda avaliação do desempenho dos indicadores, contratualizados na etapa de adesão, né? E contratualização e recontratualização, que no ciclo anterior também valia 20% para a certificação, agora já ampliou para 30%. Então, todos os padrões de qualidade que são verificados na avaliação externa, eles têm que corresponder aos indicadores também. Porque se você responde ao avaliador, que você atende gestantes, faz tantas consultas de pré-natal, e depois os indicadores, na hora de serem mensurados, eles não correspondem àquela evidência, então existe aí alguma coisa que não está sendo correta. Ou o sistema não está bem alimentado, ou o processo de trabalho pode estar com algum problema. E a verificação da autoavaliação? É a verificação da realização de momento autoavaliativo pelos profissionais das equipes de atenção básica, que continua valendo para a certificação 10%. Essa, então, é a fase 2, certificação. A classificação das equipes, então, como eu já mencionei lá no slide anterior, será ampliado o número de faixas para a certificação das equipes de 3 para 5 faixas, aumentando com isso a possibilidade de movimentação das equipes. Porque as equipes, vamos usar um exemplo, que ficaram medianas ou abaixo da média, tá, então eu sou mediano ou eu sou abaixo da média. A equipe tem que se reportar aos microdados, né, no resultado do PMAC, para verificar se realmente ela ficou mais numa zona de abaixo da média ou se ela ficou como mediana. Então, isso aí, por isso que eu digo que é muito importante a socialização do resultado para os profissionais de todas as equipes. Então, na classificação fica desempenho ótimo, desempenho muito bom, bom, regular e ruim. O manual instrutivo, então, a gente só colocou ali em vermelho, ele já se encontra disponível na página do W. Então, parando ali a recontra-atualização, agora eu coloco para vocês a fase 3, né, que é a recontra-atualização, então, é a pactuação singular dos municípios do Distrito Federal com incremento de novos padrões e indicadores de qualidade, estimulando, então, a institucionalização de um processo que é cíclico e sistemático a partir dos resultados verificados na fase 2 do PMAC, né. Então, é muito importante que quem recontra-atualiza, a equipe que faz a recontra-atualização, ela já está num processo, né, que ela já iniciou há duas fases, há dois ciclos atrás. Então, ela já está fazendo um processo que é sistemático, né. Ela já está instituindo esse processo de continuidade, de verificação e de institucionalização na avaliação dos indicadores. Agora eu falo sobre o eixo estratégico, então, transversal de desenvolvimento. Ele é um eixo transversal a todas as fases, né, por isso que no desenho lá inicial aparecem as três fases e o eixo transversal de desenvolvimento embaixo, né. Então, isso quer dizer que ele é transversal a todas as fases. Então, ele consiste em quê? Em um conjunto de ações que serão empreendidas, né, que serão abarcadas, empreendidas pelas equipes, gestão municipal, estadual e ministério, com o objetivo de promover os movimentos de mudança tanto na gestão do cuidado e da gestão do cuidado, para que melhore o acesso e a qualidade da atenção básica. Então, ele é constituído da alta avaliação, que é uma ferramenta potente que auxilia no debate da identificação e prioridade das dificuldades, tá. O aplicativo que vai ser usado vai ser o AMAC, volto a dizer que é o que foi instituído pelo Ministério da Saúde, mas o município tem total liberdade de usar um outro instrumento. Essa alta avaliação, ela é extremamente importante que todos se atenham em fazer a alta avaliação, porque não serão pessoas de fora que estarão olhando, né, e apontando, identificando problemas ou algo positivo, né, processos positivos no processo de trabalho de vocês. Será a equipe, os profissionais que reunidos estarão verificando se todos aqueles padrões que estão estabelecidos no instrumento de alta avaliação, eles estão sendo respondidos pela equipe, pela gestão, e se eles estão satisfazendo as necessidades da população, dos usuários. Então, o instrumento de avaliação, ele é extremamente importante. Quando a gente diz que o importante é que a gente primeiro autoavalie o processo de trabalho para que depois, no momento da avaliação externa, os profissionais não fiquem com dúvidas ou não fiquem querendo que o avaliador externo dê explicação, que entenda de forma diferente o que eles estão dizendo, é porque o instrumento de avaliação externa, ele tem, ele guarda muita coerência, ele tem os padrões de avaliação, avaliação externa, no momento, em loco, são muito parecidos com o que está sendo colocado nos padrões do AMAC. Então, por isso que a gente acha extremamente importante que o instrumento seja de conhecimento e que seja um instrumento de trabalho nesse processo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Depois, ainda na fase estratégico, do eixo estratégico transversal de desenvolvimento, ainda nós temos o apoio institucional. E o apoio institucional é o que está permeando e norteando muitas ações para que as equipes consigam melhorar. Então, esse apoio no cotidiano do trabalho das equipes, os profissionais enfrentam diversos desafios. Trabalhar em equipe é um desafio muito grande para os profissionais, entender que equipe de estratégia de saúde da família se compõe de vários atores, várias categorias profissionais, e que realmente tem que ter esse sentido, tem que significar realmente esse sentido de trabalhar em equipe e não somente um grupo de pessoas. Acolher as demandas dos usuários, que são diversas, é um desafio muito grande para muitas equipes de atenção básica. Discutir casos complexos de modo a ampliar a clínica para as equipes também é um desafio, principalmente quando elas ainda não contam com equipes de matriciamento, com núcleos de apoio à saúde da família. dentre tantos outros que existem desafios para os profissionais, para as equipes de atenção básica. Sendo, então, uma estratégia de suporte às equipes de saúde e da atenção básica pelos municípios e à gestão municipal pelas secretarias de Estado e pelo COSEMES. Então, a intenção do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e de Qualidade, o PEMAC, é que se estabeleça um apoio institucional que não seja um apoio institucional verticalizado. Então, que se unam todos os atores envolvidos, coordenadores de atenção básica, gestores municipais, os gestores estaduais, COSEMES e o gestor federal, o Ministério da Saúde, para que a gente consiga realmente atingir o objetivo, que é realmente melhorar a atenção básica no Brasil. Outra ferramenta é a educação permanente, que ela é de ação contínua de investimento no trabalhador para melhoria do serviço. A educação permanente, ela deve pressupor um processo pedagógico que contemple desde a aquisição e atualização de conhecimento e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho das equipes. Então, as equipes, elas lidam com diversos, diversas demandas, com diversos desafios e a educação permanente é extremamente necessária. E é necessária que o profissional avalie como é que está o seu processo de trabalho e que as dúvidas que aparecem no dia a dia, que sejam discutidas, que sejam realmente levadas ao conhecimento do gestor, quando a equipe não consegue dar conta de uma demanda, que o gestor entenda que as equipes precisam parar para discutir muitos casos clínicos que aparecem e não são, às vezes, muito comuns e que não conseguem dar conta daquela demanda, quando se trata de demanda de saúde mental, quando se trata de demandas por gravidez na adolescência, que requer, sim, que os profissionais parem, possam fazer estudos de caso, possam assistir webs conferências, possam fazer teleconsultorias, né, que tenham que parar uma, duas horas para acessar o Telesaúde, fazer uma teleconsultoria, mandar as suas dúvidas e receber as respostas, e, enfim, utilizar de todas as ferramentas e meios, tanto virtual como presencial, para que as equipes se qualifiquem, né, porque se o gestor entende que o programa, o PEMAC, veio para realmente modificar a política nacional de atenção básica e fazer com que a atenção básica consiga responder em 95% dos problemas de uma população, então, ele tem que entender também que todos os profissionais, eles precisam estar preparados para enfrentar todos esses desafios. O monitoramento dos indicadores, que é extremamente importante monitorar tanto os indicadores como o processo de trabalho, uma coisa está ligada à outra, não estão separados, né, Então, o monitoramento, ele vai subsidiar a definição de prioridades e programação de ações para a melhoria da qualidade. Se você não monitora o seu processo de trabalho, não há o monitoramento dos indicadores, normalmente, não precisa ser somente quando sai a certificação das equipes, mas monitorar a cada três meses, a cada seis meses, os indicadores do município, não tem razão de tanta, tanto dispende de energia, às vezes, no atendimento de qualquer maneira. Então, o processo de trabalho tem que ser monitorado. Opa, esse processo de trabalho nosso, essa prática que a gente está executando no nosso dia a dia, não está dando retorno para o nosso usuário, para a nossa população. Então, nós temos que parar para verificar qual a estratégia melhor que a gente pode estar alcançando, né, ou pensando, para dar conta daquela demanda que está nos aparecendo. Então, o monitoramento, ele vai fortalecer a responsabilidade sanitária, né, saúde e o protagonismo dos atores que estão envolvidos, ao revelar tanto as fragilidades quanto os sucessos, motivando as equipes de saúde e gestores de atenção básica para enfrentar os desafios. O monitoramento dos indicadores nesse terceiro ciclo, eles já serão verificados no sistema de informações ESUS, CISAB, né, que é o ESUS que vem com o sistema de CISAB, que vem substituindo o CIAB. Salientamos que o prazo final para o envio do CIAB vai se dar no mês de dezembro, né, de 2015, e que a partir de janeiro já será utilizado somente o ESUS. Então, já aproveitando para pedir para que todos os gestores, né, se atentem para essa data, que provavelmente não teremos mais prorrogação. E a cooperação horizontal, né, que veio agora nesse terceiro ciclo como uma grande novidade que permite a troca de experiências e práticas promotoras da qualidade e da atenção básica. A cooperação horizontal, então, ela parte do princípio que todo trabalhador tem muito a ensinar e muito a aprender. Abrange atividades que envolvem desde a troca, produção e disseminação de diferentes saberes, conhecimentos técnicos, experiências vividas e práticas de gestão e de cuidado ao usuário, visando, então, o fortalecimento da atenção básica a partir da interação entre seus profissionais. Então, a cooperação horizontal, ela tanto pode ser virtual como ela pode ser presencial. Temos agora o exemplo da coordenação estadual de saúde bucal, que está fazendo essa cooperação horizontal, é um exemplo, assim, bastante vivo, por videoconferência entre equipes de saúde bucal, porque nós estamos na Semana da Saúde Bucal. Então, essa cooperação horizontal, ela pode acontecer dentro do município, entre as equipes, né, que fazem parte, equipe NASF, saúde bucal, uma equipe do município tem uma experiência, teve uma boa certificação no PEMAC, ou tem uma experiência de trabalho, de processo de trabalho que está dando muito certo, não precisa fazer um grande evento. é a coordenação municipal de atenção básica, reunir essas equipes e fazer a troca de experiência entre essas equipes. Hoje, a gente conta com várias tecnologias diferentes, com uma produção científica muito boa, que vai dando bastante bagagem para alguns profissionais, que às vezes se sobrepõem, né, e se saem bem na frente, né, porque estão sempre estudando, estão sempre participando de congressos, seminários, então, essa troca de experiências é extremamente importante, tanto virtual quanto presencial. Pode passar? Agora eu passo, então, para a minha companheira, Janice Biela, que vai falar, então, do sistema de adesão e das equipes de atenção básica. Obrigada por enquanto. Então, dando continuidade, vamos ao sistema de adesão. Primeiro, vou falar da atenção básica, né, equipe de atenção básica e saúde bucal, e depois sobre a adesão do NASF. Aqui, inicialmente, algumas orientações, Mariângela já falou, mas eu vou reforçar, que a recontratualização e a adesão, ela será conjunta entre as modalidades de equipes de atenção básica e saúde bucal, não sendo possível recontratualizar ou aderir uma sem a outra. Isso quer dizer que uma equipe de saúde da família com saúde bucal não poderá fazer a adesão se a saúde bucal também não aderir. Da mesma forma, se a equipe de saúde bucal não aderir, a equipe de saúde da família também não poderá aderir. Então, elas vão ter que aderir de forma conjunta, recontratualizar também. E o gestor municipal, ele é o responsável pela recontratualização das equipes. Só relembrando, a recontratualização são para aquelas equipes que já estão no PMAIC, essas que estão no segundo ciclo e que querem continuar no terceiro ciclo. Então, essas equipes que participaram do segundo ciclo, que estão aptas para ir para o terceiro, elas têm que estar com a competência do Senes, do mês 9, ativas, tem que estar ok, sem nenhuma inconsistência lá no Senes, no mês 9. Para as novas adesões, que são aquelas equipes que nunca estiveram no PMAIC, que ficaram de fora nos dois ciclos e que agora o gestor e a equipe decidiram que ela vai ingressar no PMAIC. Então, é necessário também que lá na competência 9, no Senes, essa equipe esteja ativa. E para essas equipes, o gestor vai fazer um ranqueamento. O que quer dizer isso? Ele vai elencar, de forma progressiva, a prioridade das equipes que ele quer que ingresse no PMAIC. Então, por exemplo, se ele tem três equipes novas que vão entrar agora no PMAIC, ele vai colocar por ordem qual é a primeira equipe que ele quer, a principal, a mais importante, na opinião dele, da própria equipe. Depois, ele vai colocar a segunda e a terceira. Então, ele vai colocar uma relação crescente de prioridades. Lembrando que este ranqueamento não garante já de imediato o acesso ao PMAIC. O ingresso vai ser feito só após a homologação pelo Ministério da Saúde lá no final dessa fase de adesão e recontra-atualização. Lembro aqui que as equipes mais médicos serão prioridade na homologação feita pelo Ministério. Então, se você tem três equipes novas que vão entrar no PMAIC, já sabemos de antemão que se for mais médico, ela já é prioritária para o Ministério da Saúde. Então, aqui nós temos o sistema, o portal do gestor, aquele que vocês já conhecem, aqui, no qual o gestor, ele vai acessar com a senha do Fundo Municipal de Saúde. Geralmente, é o CNPJ do fundo com a senha que ele já recebeu por e-mail. Mas, se o gestor perdeu sua senha, mudou o gestor, não sabe mais qual é a senha, ele vai fazer contato, então, com a de com do seu estado e solicitar uma nova senha. Então, aqui já temos o sistema da adesão. Então, PMAIC, atenção básica. E temos o água abaixo que é onde está a setinha vermelha, adesão. Aqui embaixo, ele diz recontra atualização de equipes de atenção básica e saúde bucal. Clique aqui. Clicou ali. Vai aparecer adesão barra recontra atualização de equipes de atenção básica e saúde bucal. Ok. E aí, então, vem o início da adesão. Primeiro, vou trazer aqui umas orientações iniciais para o gestor, nas quais, nessa fase, você deverá recontra atualizar as equipes de AB e SB que participarão do terceiro ciclo. Então, primeiro, ele vai recontra atualizar. Ele vai dizer que aquelas equipes que estão no PMAIC hoje vão continuar no PMAIC. E os passos fundamentais para ele realizar essa recontra atualização. Então, diz aqui que o gestor deve também ler atentamente o seu documento orientador para adesão antes de começar a adesão. Nesse momento, tanto o gestor municipal quanto o federal, eles estão pactuando compromissos, né? Então, é um termo de compromisso também entre o gestor municipal e o gestor federal. E pede ainda que o gestor municipal analise o relatório descritivo do seu município para que ele relembre como foi o desempenho das suas equipes no segundo ciclo. Logo abaixo, nós temos aqui três itenzinhos que vão trazer. O primeiro, consulte a lista de equipes para recontra atualização, que são aquelas que já estão para confirmar se elas continuam. consulte a lista de novas equipes para ranqueamento. Ele vai trazer aquelas equipes que não estão no PEMAC, mas que podem fazer a adesão agora. E ainda, a lista de novas equipes para o ranqueamento do NASF. Aqui, ao lado direito, ele vai trazer o resumo de desempenho das equipes do seu município em ciclos anteriores. Então, ele traz esse gráfico, né? E vai trazer o número de equipes muito acima da média, acima da média, desempenho mediano, ou se foi insatisfatório ou desclassificado. E aí, logo abaixo, vai, então, iniciar a adesão. Clicando ali, vai vir o passo 1. Ele vai selecionar as equipes que ele quer que continue no PEMAC. Então, já vai aparecer as equipes aqui, o INE, que é o Identificador Nacional de Equipes, logo ao lado. E aqui, ele vai, nesses primeiros quadradinhos, ele vai marcar as equipes que ele quer que continue no PEMAC. Feito isso, ele vai avançar, né? Setinha aqui vermelhinha. E vamos para o passo 2. No passo 2, o sistema vai mostrar, então, estas são as equipes que serão recontratualizadas. Se são essas, o gestor vai clicar aqui, eu confirmo que estas são as equipes para recontratualização. E vai finalizar a adesão logo abaixo. Aqui, é bem importante que ele vai abrir esse quadrinho e ele vai dizer o seguinte, você está prestes a finalizar a recontratualização. Então, não poderá mais realizar alterações. Você confirma? Então, aqui, é bem importante, fiquem bem atentos quanto a isso, porque no momento que você colocar sim, não vai mais poder entrar no sistema para fazer nenhuma alteração. Então, se ficou em dúvida, clica em cancelar, volta, revê, refaz o processo. processo. Mas, se você tem certeza que está tudo certo, é isso mesmo, vai clicar em sim e vai finalizar a adesão. Então, da adesão não, a recontratualização. na sequência, nós vamos, então, para a adesão de novas equipes, que são aquelas equipes que nunca participaram do PEMAC, que queriam ter participado, mas não conseguiram. Então, vai ser feito aqui, já na sequência da recontratualização. Então, o passo 1 é o ranqueamento, que ele vai fazer aquela escolha, né, de qual que ele quer primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vai trazer aqui em cima algumas orientações importantes. É sempre bom ler tudo que está escrito na página, tá? Para que vocês saibam o que que vocês estão concordando, o que que o sistema está te dizendo, que às vezes a tua dúvida ela está escrita ali, né? Então, aqui lá, logo no primeiro itenzinho, ele vai dizer, as equipes de A, B e Saúde Bucal serão ranqueadas conjuntamente. Novamente, ele vai afirmar que tanto a Bucal como a equipe de atenção básica ou a equipe de saúde da família, elas têm que fazer a adesão em conjunto. E ele diz mais, se não há SB para um INE, que é o identificador nacional de equipes, é porque lá na competência de 2019, essa equipe de saúde bucal ainda não estava registrada, então ainda ela não existia como saúde bucal, tá? E o gestor vai, nesse momento, também ficar bem atento com relação às equipes de atenção básica e equipes na saúde da família que estão vinculadas ao NASF. essas equipes já devem ter sido colocadas ou na recontraatualização ou aqui na adesão. Por quê? Porque a adesão do NASF também está vinculada à adesão das equipes que o NASF apoia. Então, tem que fazer adesão ou recontraatualização das equipes vinculadas ao NASF se você quer fazer também a adesão do NASF. Então, aqui, ele vai pegar no quadrinho 1, vai estar nas equipes e aqui ele vai arrastar para o quadro ao lado. Vai clicar em cima, segurar e arrastar na ordem que ele quer. Então, fez isso, segurou, arrastou, vai para o quadrinho 2 que está aqui e aqui ele já vai ter a ordem, o ranqueamento de prioridades das equipes dele. Aí, no primeiro momento ele olhou, não, mas pensando bem, eu não quero que essa equipe fique em segunda, eu quero que essa equipe fique em primeiro lugar aqui no meu ranqueamento. Pode aqui na vertical, no quadrinho 2, ele vai segurar ali a equipe e vai modificar a posição dela. Tá? Então, ainda, nesse momento, ele pode ainda fazer essa troca. Vai avançar aqui embaixo na setinha e aí vai aparecer no passo 2 um extrato. essas são as equipes que serão ranqueadas. Conforme ele escolheu ali na outra página, ele já vai dar um extrato, então, da sequência. Tá tudo certo? É isso mesmo? Então, vai clicar aqui, eu confirmo que essas são as equipes para a contratualização e vai finalizar. feito isso, vem esse informe, adesão finalizada com sucesso, vai dar um ok, e aí vem, imprima aqui o termo de compromisso das equipes. Imprima aqui o termo de compromisso do gestor municipal. vocês vão imprimir os termos, fazer as devidas assinaturas, vão guardar uma cópia lá com o gestor municipal e uma cópia lá com a equipe naquela pasta que a gente já vem desde 2011 pedindo que vocês tenham uma pasta com os documentos organizados para quando vem avaliação externa, vocês já estarem com tudo prontinho na mão porque eles vão pedir o termo de compromisso assinado e é lá que deve estar guardada a cópia com o gestor e com a equipe uma cópiazinha na sua pasta. Não tem que enviar esse termo para lugar nenhum, não tem que anexar aqui no sistema. Só se for pedido, por exemplo, para CIR ou se for pedido pelo conselho, se alguém pedir vocês têm a cópia lá do documento. Alguns gestores relataram para nós que esse termo está vindo sem o nome do município. Não tem problema. Vocês vão imprimir mesmo assim o termo, vão colocar o nome do município, vão colocar o nome do gestor, vão colocar o nome dos profissionais da equipe, vão colocar o nome da equipe, vão fazer as assinaturas, vão fazer as cópiazinhas, vão guardar, gestor e equipe guardar as suas cópias. Aí vai aqui ir para o painel. Então, está feita a adesão, vai clicar naquele último item e aí ele vai dar ver o extrato e os termos de compromisso e a adesão foi finalizada. Agora, vamos para o NASF, que é um processo bem semelhante, tanto da equipe da atenção básica quanto da saúde bucal que a gente acabou de ver. Então, para os NASF, mesmo os que já participaram do segundo ciclo, ele não vai recontraatualizar, ele vai fazer nova adesão. Então, para isso, o NASF que você quer fazer nova adesão, mesmo já estando no segundo ciclo, ele tem que estar ativo lá na competência 9 do Senes. E também vai ser feito um ranqueamento. no caso, aqueles municípios que tem 2, 3 NASF, ele vai também ranquear a ordem que ele quer, né? Então, o ranqueamento dos NASF também não garante a participação no terceiro ciclo, tá? O município deve aguardar aquela homologação final, que sai aquela portaria do Ministério da Saúde, homologando a participação do NASF no PEMAC. E aí, para que haja a homologação do NASF no PEMAC, será necessário o quê? as equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica para populações específicas vinculadas ao NASF tenham realizado recontraatualização ou adesão ao PEMAC. Que era isso que eu dizia lá atrás, quando vai fazer a adesão e a recontraatualização, ficar atento se esta equipe está vinculada ao NASF que você quer fazer adesão também. então vai seguir a seguinte lógica, será considerado como critério para homologar a adesão no mínimo por modalidade o seguinte, para o NASF em modalidade 1, tanto a adesão contra a atualização com o comitante de no mínimo cinco equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica. então o NASF em modalidade 1 que você quer fazer adesão ele tem que ter aquelas cinco equipes no mínimo que já estão feita a adesão ou a recontraatualização. Da mesma forma para a modalidade 2 ele também vai ter que ter no mínimo três equipes de saúde da família ou equipe de atenção básica já aderida ou recontraatualizada no PEMAC. E para aquele NASF pequenininho, NASF 3, que é uma equipe só que ele vai apoiar uma equipe só essa equipe também tem que estar feita a adesão ou a recontraatualização dela no PEMAC para que a adesão do NASF seja efetivada. Então o sistema é o mesmo vai clicar aqui em adesão lembrando que é o gestor municipal que vai fazer todo esse processo de adesão e recontraatualização. a equipe não vai precisar acessar o sistema é o gestor. Com a equipe é feita aquela negociação anterior que a Mari já falou a adesão é voluntária tanto para o gestor quanto para as equipes mas quem vai entrar aqui no sistema e fazer todo esse processo de adesão é só o gestor. então aqui ao lado direito temos a adesão NASF é aqui que vai ser feita a adesão do NASF vai clicar ali vai ter aquelas orientações iniciais novamente vai ter o resumo de desempenho das equipes do seu município aqui no ciclo anterior ele vai falar novamente que o gestor leu o documento orientador que isso é um termo de compromisso entre ministério e gestão municipal e que também o gestor acompanha o seu relatório descritivo. lembro para vocês aqui que o relatório analítico que é aquele dos microdados foi informado ontem que ele já está disponível no sistema então além do descritivo que é aquele que a gente já trouxe na outra web para a consulta o analítico também já está disponível então são mais informações tanto para a equipe quanto para o gestor para vocês saberem como foi o desempenho lá no segundo ciclo. então aqui ele vai iniciar a adesão o NASF clicar em iniciar adesão e aí vai passo 1 selecionar novas equipes então aqui ele vai selecionar a equipe NASF que ele quer que continue se tiver mais de uma equipe ele vai fazer o ranqueamento como lá da atenção básica e saúde bucal e aí aqui logo abaixo já aparecem as equipes e ele vai avançar se for fazer o ranqueamento tem 3 equipes NASF nós temos vários municípios no estado que tem mais um NASF ele vai colocar naquela mesma lógica clicando aqui segurando em cima e arrastando para o quadro 2 para fazer o ranqueamento então ele ranqueou ele tem 4 NASF ele ranqueou a ordem que ele quer de adesão ok avançar vai para a sequência vai aparecer aqui um extrato dizendo essas são as equipes que serão ranqueadas aí vai sair na ordem aqui está B e SB mas aqui vai sair o NASF e a sua né o seu ranqueamento está tudo certinho ok o gestor clica em eu confirmo e vai em avançar e está finalizada a adesão do NASF e aí ele retorna para essa página inicial e aí ele retorna para essa página inicial o instrutivo para compreender as mudanças do PMAC certo lá tem a mudança dos indicadores são indicadores novos bem diferentes daqueles indicadores do outro ciclo então vocês tem que estar atento está lá descritivo de indicador por indicador tem a página lá de comunidades e práticas que as pessoas têm trocado várias informações eu entro lá quase que diariamente para ver quais são as principais dúvidas também para estar acompanhando a discussão tem os consultores aqui do Telesaúde que vocês podem solicitar consultoria específica para o PMAC principalmente para auxiliar vocês agora com essas novidades e dar um apoio no que for importante para a equipe temos as gerências regionais de saúde que todas as apoiadoras da atenção básica também estão apropriadas desses conteúdos para fazer o apoio a vocês aí na região temos as coordenadoras de fortalecimento da atenção básica aqui na GIABES cada um tem da sua macro região e isso tudo é importante para que vocês consigam fazer a adesão de uma forma tranquila correta observem bem ali quando eu coloquei que vocês têm que estar atentos quando perguntam se é realmente aquilo porque depois não tem como mudar no sistema não tem outra forma tá ah eu fiz a adesão agora eu quero mudar pelo sistema não vai dar mais então fiquem bem atentos eu me coloco à disposição ficaria aqui com a Mariângela para responder os questionamentos vi que já temos várias perguntas e passo a palavra então para a Mari para lá fazer as considerações finais e agradeço a participação de todos estamos agora com 151 municípios conectados mostra que o PMAR que ele é um assunto de interesse das equipes então muito obrigada então só voltando um pouquinho quando eu falei ali da autoavaliação eu esqueci de um detalhe bastante importante quem já participou do primeiro e segundo ciclo possui as matrizes de intervenção que foi feito naquele planejamento a partir da autoavaliação que então as equipes devem retomar aquelas matrizes anteriores para ver no que elas não conseguiram avançar e quais são ainda os desafios que elas têm pela frente então é bem importante que elas peguem as matrizes anteriores para que elas possam avaliar realmente esse processo que é cíclico e sistemático então eu gostaria também de agradecer eu acho que a gente está aqui disponível agora para responder qualquer dúvida e me coloco também à disposição e também continuamos dizendo que nós temos aqui no estado uma ferramenta bastante potente que é o telesaúde que pode estar fazendo as teleconsultorias e as coordenadoras regionais de atenção básica e as coordenadoras macros aqui que podem dar todo o apoio para esse novo ciclo do PEMAC e também Benedito Novo perguntou neste novo ciclo tem que ter resolução do CMS e CIR como nos outros? Posso responder? Sim tem que ter tanto a informação que o município fez adesão das equipes contratualização e recontratualizadas deve ser informado por documento ao Conselho Municipal de Saúde e à Comissão Intergestores Regionais o Conselho vai devolver uma resolução sendo que foi informado também a ser do mesmo jeito esses dois documentos deverão permanecer guardados uma cópia de cada na Secretaria Municipal de Saúde como também na pasta de cada unidade básica de saúde para que no momento da avaliação externa se for solicitado eles tenham esse documento para comprovar Brusque pergunta quem pode fornecer as informações de onde está sendo gasto o dinheiro do PEMAC? Então a transparência é uma das obrigações legais de todos os municípios o que pode ser feito é solicitado uma audiência pública para o gestor municipal de saúde para que ele demonstre onde está sendo utilizado esse recurso do PEMAC para o Estado nós temos um relatório anual de gestão que é onde o município presta as informações quando é feito a parte mais fiscal auditoria e comprovação nós temos o Tribunal de Contas do Estado temos o controle e avaliação nós temos a CGU que são mais específicos com relação aos gastos mas lá no município vocês podem solicitar então uma audiência pública demonstrando a aplicação de recursos do PEMAC e de outros Brusque também pergunta a equipe pode recusar contratualizar o PEMAC já que agora no terceiro ciclo está desmembrado desmembrado acho que ali do tabagismo que foi dito se eles podem se recusar a recontratualizar olha a adesão é voluntária tanto por parte do gestor como de qualquer uma das equipes tá então a adesão contratualização é algo que tem que ser feito entre gestor e equipes né e tem que entrar num acordo e tem que ter o consentimento das equipes né o gestor não vai poder chegar lá no sistema colocar a contratualização ou recontratualização das equipes sem que as equipes tenham consentimento até porque no momento da avaliação externa essa ata esses termos de compromisso uma ata de como se fosse uma ata de reunião com o consentimento de todos os profissionais atores envolvidos na adesão vai contemplar assinaturas nomes e assinaturas né um texto dizendo que no dia tal foi feita uma reunião e que todos os profissionais da equipe aceitaram e vai ficar guardado numa pasta em cada equipe no momento da avaliação externa então não tem como ser diferente adesão é voluntária e tem que ser pactuado entre gestores e equipes e profissionais Garuva pergunta primeiro diz que já participaram dos demais ciclos e que tem algumas dúvidas onde eu acesso o termo de compromisso que deve ser assinado pelas equipes se vocês puderem só retomar ali a explicação em relação a recontratualização serão utilizados os dados dos ciclos anteriores e quem define os indicadores é a própria equipe ou o ministério então o termo de compromisso vai ser visualizado e impresso lá durante a adesão tá ele não tem em outro lugar é durante o período do momento da adesão quando ele finaliza vai aparecer os termos ali com relação aos indicadores agora para o próximo ciclo eles já estão colocados aqui no manual instrutivo que saiu essa semana versão 2015 e nós temos várias mudanças nos indicadores quem aponta esses indicadores é o ministério da saúde com toda aquela parte de estudos é discutido na CIT e depois eles são apontados então vocês vão olhar aqui nesse manual na página tem a ficha B que é a qualificação só um minutinho na página 29 ele já vai trazer o grupo de indicadores de monitoramento para equipe de atenção básica ESF ou parametrizada no terceiro ciclo do PEMAC então aqui vocês já vão poder se apropriar quais são os indicadores que vão ser utilizados para esse terceiro ciclo lembrando que a base de dados vai ser o ESUS CISAB tanto para o NASF quanto para as equipes de atenção básica que estão aqui na página 29 do manual e a forma a fonte de dados será o ESUS Brusque por qual motivo não haverá adesão conjunta do programa de tabagismo? na verdade é uma definição do ministério nós não temos maiores detalhes a respeito da não adesão então posteriormente provavelmente eles terão que divulgar alguma nota para dizer como é que vai ficar essa questão do tabagismo já que foi feita uma adesão no ciclo anterior mas até o momento nós não temos um posicionamento só temos a informação que não vai haver adesão ao programa de tabagismo nesse terceiro ciclo Brusque pergunta a cooperação horizontal a partir do protagonismo dos atores é válida? pois às vezes uma gestão se mantém estática ao clamor desses atores se for uma pergunta retórica ali no meio estava ali no meio peguei e coloquei aqui vamos ver a pessoa de Brusque para que está lá se puderem complementar a pergunta no caso em que sentido que seria bom Garuva acessei o portal do gestor agora e cliquei no ícone módulo eletrônico para verificar do que se tratava mas diz que o prazo já está encerrado o que isso significa? módulo eletrônico não sei te dizer porque você deve ter acessado aquela parte geral ali onde traz as novidades do Pemac não vai ser ali que é feita a adesão ali eles só colocaram exemplificando algumas coisas a adesão é feita lá no SGW que é o sistema de gerenciamento da atenção básica aquela página que eu mostrei onde para entrar na adesão tem que ter o CNPJ do gestor e a sua senha não é ali naquela página onde está trazendo as novidades do Pemac que é feita a adesão não é lá no sistema próprio do Pemac para gerenciar os programas da atenção básica Brusque pergunta como o ranqueamento das equipes interfere na fase de certificação do Pemac bom o ranqueamento ele não vai interferir na fase de certificação do Pemac o ranqueamento é para dizer se essa equipe vai estar no Pemac ou não o que nós temos de informe é que devido a questão orçamentária não vai ser possível fazer uma adesão eu acredito que hoje devemos ter no país mais de 100 mil equipes então pelo fato de não ter reserva orçamentária para poder fazer para todas as equipes do país foi feito este ranqueamento que é o que a escolha por ordem de prioridade das equipes que eu quero que ingresse no Pemac então é para isso que é feito o ranqueamento o ranqueamento não vai ter nada a ver com a certificação a certificação ela vai ser feita conforme a Mari trouxe né depois da avaliação externa avaliação dos indicadores e a realização da autoavaliação a certificação é feita em cima disso não tem nada a ver com o ranqueamento o ranqueamento é só para poder ingressar no Pemac do terceiro ciclo bom Garuva no caso da recontratualização não precisa assinar o termo de compromisso precisa assinar o termo vai aparecer lá lembra no final ali quando ele diz coloca aparece os termos imprimir termos de compromisso então vai ali que deve sair o termo lembrando que tanto a recontratualização quanto a adesão além desse termo é sempre bom quando tem aquela reunião com a equipe gestor e equipe fizeram se entraram num consenso sim nossa equipe continuará no Pemac ou sim nossa equipe entrará no Pemac pode ser feita aquela ata de reunião informando está aqui presente gestor municipal de saúde os membros tal 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 da equipe tal 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 senes tal 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 e decidimos fazer adesão ao Pemac guarda aquela ata da equipe com o gestor ata da reunião da equipe com o gestor também é válido deixar guardadinha Brusque como a adesão é voluntária a atenção básica pode contratualizar e a saúde básica não existe essa possibilidade saúde bucal saúde bucal perdão saúde bucal é saúde bucal não isso a gente já desde o primeiro momento e em toda fase ali da adesão vai vir uma mensagenzinha dizendo que não a minha equipe saúde da família é com atenção básica é com saúde bucal a saúde bucal não quer aderir ao Pemac a saúde da família também não vai poder aderir da mesma forma que se a saúde bucal quiser aderir e aquela equipe saúde da família com a qual ela está vinculada não quiser aderir também não pode elas têm que fazer juntas uma não pode fazer independente da outra casadinhas somente a avaliação externa que vai continuar sendo separada vai ter uma avaliação externa para a equipe de saúde bucal e uma para a estratégia em saúde da família mas adesão uma depende da outra para fazer adesão certo o pessoal de Brusque explicou com relação ali deixa eu só pegar aqui cooperação horizontal é troca de experiências a partir da iniciativa dos profissionais bom os profissionais irão fazer a cooperação horizontal é nesse sentido que eles quiseram fazer a pergunta lá anteriormente deixa eu voltar que tem muita pergunta vindo é tem que voltar lá atrás peraí bom se o pessoal de Brusque puder reformular a pergunta colocar ali de novo ela completa que aí fica mais fácil para a gente refazer ela porque tem muita pergunta aqui no chat o chat é ruimzinho aqui no notebook para ficar rolando que vocês estão acompanhando bom deixa eu voltar para cá se puder fazer o favor ali o pessoal de Brusque para que a gente possa ver uma resposta para essa pergunta bom enquanto isso eu vou fazer aqui a de Mafra quais os critérios para ranqueamento Genise direcionaram bom não tem um critério definido tá é isso vai ser conversado com as equipes por exemplo olha minha equipe a gente quer entrar no Pemac e tal mas né o gestor sabe que a nossa unidade aqui onde está a equipe ela é uma unidade que não está muito boa em termos de infraestrutura já é um ponto para ser pensado outro a minha a nossa equipe a gente quer participar mas está sem um profissional médico ou está sem um profissional da da odontologia é então assim tem que ver os pontos principais e melhores que podem fazer com que essa equipe entre no Pemac isso não quer dizer que aquela que não está tão boa vai ficar de fora não é isso é que a gente sabe que mesmo dentro de um mesmo município tem algumas equipes que estão um pouco melhores em termos de infraestrutura de equipe e tal e tem outras que ainda estão precisando melhorar e essa é a intenção do Pemac né de que aquelas que não estavam tão boas durante todos desses dois ciclos elas pudessem também estar aptas a participarem do Pemac então isso é uma avaliação do próprio gestor com as equipes ele tem que compreender o que é o Pemac como que é o formato o que pede no Pemac e ver se aquela equipe ela está em boas condições com no mínimo os padrões essenciais e obrigatórios que são exigidos pelo Pemac para poder participar mas não tem uma coisa fechada certo o pessoal de Brusque nos encaminhou a pergunta ali reformuladinha agora inteira vamos lá a cooperação horizontal a partir da iniciativa dos profissionais sem a interferência ou iniciativa da gestão é válida para o Pemac sim a cooperação horizontal vai se dar a partir de todos os saberes que os profissionais têm e das necessidades de troca de experiência lógico que se essa cooperação horizontal dentro do município ela não pode ficar somente a critério dos profissionais quererem fazer uma reunião de equipe ou fazer um seminário chamando todas as equipes do município para fazer uma troca de experiência ou para fazer algum outro tipo de atividade de educação permanente cada município sempre tem um diretor de saúde ou um coordenador de atenção básica não tendo esses dois atores as equipes vão se reportar ao secretário municipal de saúde e falar dessa necessidade de fazer essa troca de experiência dentro do município de uma forma presencial e tem também a maneira virtual aí vai de cada município de ter equipamentos para fazer videoconferências dentro do município ou ter um núcleo de educação permanente mas os profissionais eles são protagonistas nesse processo então vai muito da coordenação ali daquela UBS da uma coordenadora da estratégia de saúde da família olha o meu processo de trabalho para determinado ciclo de vida nós consideramos que ele está tendo um bom resultado e ela já sabendo que outras equipes do município dela não tiveram uma certificação boa e de repente sabendo que os microdados dos indicadores mostraram que naquele ciclo de vida ou que seja em alguma patologia não está sendo bem atendida pelo que os indicadores mostraram ela pode estar levando essa demanda para o gestor e propondo de fazer essa cooperação horizontal certo Brusque havia colocado consultado dos colegas com relação a bonificação aos que haviam faltado e apresentado atestado se eles receberiam eles estão aqui colocando é correto você trabalhar 28 dias e um dia você faltar e perder as gratificações e benefícios do Pemac pela questão da doença se esses que apresentam atestado eles vão ter revisto vão receber a bonificação como que fica olha isso aí é um ponto nevrálgico isso aí vai muito da legislação trabalhista então assim qualquer profissional que fez que estava na equipe no momento que a equipe fez adesão ao Pemac não existe assim da nossa parte nenhuma ressalva que diga que essa pessoa por ter apresentado um atestado de saúde ou uma licença de maternidade ou outro tipo de licença que ela esteja excluída se estava instituído no município por portaria ou por lei que eles seriam receberiam uma gratificação pela certificação obtida no Pemac então isso é algo que esse trabalhador ele tem que recorrer a um órgão do trabalho ao sindicato para que ele verifique se está sendo cortado um direito que ele considera que ele tenha certo o pessoal aqui de uma outra unidade de Brusque colocou que é uma questão do decreto do Pemac no município de Brusque por isso essa pergunta do atestado que é uma coisa que varia para esse município sim realmente se todos pactuaram que fosse feito um decreto que fosse colocado alguns critérios como é que a gente vai dizer agora que está certo ou está errado então ele vai ter que recorrer realmente a um sindicato a um órgão do trabalho que possa esclarecer realmente se ele pode por apresentar um atestado ele ter a gratificação dele suspensa mas existe um documento bom Brusque também na UBS que tinham dois nas UBS que tinham dois números de Kines no ciclo anterior e que agora possuem um único número de Kines para as duas equipes como isso fica tem o INE que é o identificador nacional de equipes e tem que ver lá no CNES como é que estava na competência 9 se vocês estavam cada equipe estava com o seu o CNES separado ou não e quando ele for fazer ali a adesão se essa equipe já estava no PMIC ela vai aparecer ali para recontratualizar se ela não está ela vai aparecer para fazer a nova adesão então tem que ver como que estava lá na competência 9 se realmente já estava ainda estava no mesmo duas equipes no mesmo CNES então aí tem que ver lá no sistema direitinho como que ficou essa equipe o identificador nacional de equipes é algo que tem que ser bastante cuidado até pode mudar o CNES o CNES o CNES porém o INE tem que permanecer gente senão a equipe não é reconhecida então está dando muito problema já tem pessoas dizendo eu quero fazer a contratualização adesão do NASF e não estou conseguindo de repente tem que verificar se não foi excluído se não foi modificado o INE da equipe bom pessoal tem bastante dúvidas com relação a datas aqui em Santa Cecília já tem uma data definida para iniciar o segundo ciclo avaliação externa nós ouvimos assim uns buchichos uns comentários que seria em janeiro mas acredito que não seja em janeiro e ainda não tem uma data oficial para que aconteça a avaliação externa assim que nós tivermos confirmação dessa data vamos informar todos os municípios vai sair na página do DAB mas ainda não temos oficialmente confirmada uma data para o início pode ser que saia nos próximos dias mas até a data de hoje nós não temos confirmação de data de avaliação externa deixa eu só que até então eu estou fazendo as perguntas por ordem e até então eram as que eu tinha copiado para um documento separado e agora eu volto para o chat aqui Benedito Novo Brusque duas equipes ok já foi é uma pergunta aqui bem importante que enquanto você vai olhando eu vou responder barra velha pergunta quando a equipe de atenção básica não tem saúde bucal pode fazer adesão? pode fazer adesão tá quando eu falo que ela não pode fazer em separada para aquela equipe de atenção básica que já tem a saúde bucal daí as duas tem que fazer juntas agora se é uma equipe que só é equipe de saúde da família ou é só equipe de atenção básica que ela não tem a saúde bucal vinculada lá no Senes na competência 9 ela pode fazer a adesão sozinha sim Salto Veloso pergunta a adesão precisa mandar para alguém ou apenas fica no portal do gestor? Não a adesão quando ele finaliza ela já está pronta já está registrada lá no sistema como feita a adesão inclusive sai o extrato informando a adesão das equipes o que ele deve guardar lá com ele são os termos de compromisso e faz também uma impressão desse extrato e pode guardar também como documento Prusky perguntou os indicadores melhorados de hoje até a avaliação externa serão contabilizados ainda? Não temos ainda a data dos meses não aliás não temos o período com os meses de avaliação dos indicadores tá mas como ainda temos um mês e pouco aí para a entrada total do ESUS AB acreditamos que seria a partir do ano que vem né que eles vão avaliar se é pelo ESUS que deve ser a partir do ano que vem mas não tem data ainda informando as competências que serão utilizadas de avaliação para os indicadores Timbó os indicadores de qual período serão utilizados para avaliação essa mesma resposta ainda não temos o período especificado Blumenau fizemos autoavaliação no segundo ciclo e este ano já reavaliamos o plano de intervenção será necessário a nova autoavaliação? Sim a autoavaliação é um processo que eles vão estar sempre fazendo né então se é uma algo muito recente eles podem só estar acompanhando o planejamento só que vale salientar que é bom que eles verifiquem esse instrumento que está disponibilizado de autoavaliação que pode ter alguns padrões que estão diferentes então é bom que eles tenham sim conhecimento para ver quais os padrões foram incluídos que não estavam na outra no outro instrumento a MAC para que verifiquem se eles precisam fazer ou não mas se indica que seja realizada o pessoal de Bruce que havia perguntado para vocês é quem ou onde eles podem buscar mais informações sobre o contrato sobre essa regulamentação com relação aos profissionais ali e bonificações sobre as gratificações isso aí cada gestor tem autonomia tá o recurso do PMAC ele é PAB variável tá não existe nenhum documento formal do ministério dizendo que o gestor a partir do momento que fizer adesão ao PMAC que ele tenha que dar uma gratificação para os profissionais volto a dizer que esse programa ele veio para induzir a melhoria do acesso e da qualidade porque a nossa atenção básica no Brasil ela estava deixando bastante a desejar tudo que estava preconizado que tinha como diretrizes não estava sendo alcançado não estava sendo desenvolvido a contempo então isso vai partir de um reconhecimento do gestor a partir do primeiro ciclo fez adesão ao primeiro ciclo do PMAC fez ao segundo ciclo aumentou os recursos para a atenção básica a prioridade é melhorar todo o processo de trabalho da atenção básica investir na educação permanente dos profissionais investir sempre mais e mais apesar de ter um programa requalifico o BS que deu um incremento também para que melhorasse a ambiência das unidades fazer construções novas reformas e ampliação mas o gestor sempre tem que botar uma contrapartida todos sabem que o recurso que o Ministério da Saúde passava antes do PMAC para as equipes de atenção básica era muito insuficiente então a partir do momento que os profissionais que já estão trabalhando na atenção básica conhecem o processo de trabalho conhecem a política as diretrizes da política os objetivos que tem que alcançar eu acho que não é conveniente que fique somente essa guerra que já está instaurada nos municípios que se eu vou trabalhar eu vou fazer eu vou aderir ao PMAC se eu ganhar uma gratificação então isso aí tem que ser consensuado tem que ser acordado pactuado entre o gestor e as equipes se o gestor acordar que ele pode dar uma gratificação de um percentual para as equipes a partir da certificação obtida isso aí tem que ser consensuado não existe um documento formal que diga que o gestor tem que gratificar as equipes por elas estarem participando do PMAC e seguindo as diretrizes de uma política que já está dada e que todos que estão trabalhando seja na atenção básica nos serviços de média complexidade ou de alta complexidade que tem que ter uma gratificação diferenciada para fazer o que está instituído pelo sistema único de saúde bom Xavantina pergunta se temos uma equipe mais médicos e esta vai deixar de ser e voltará a ser uma equipe convencional para a competência novembro de 2015 esta equipe já participou dos outros ciclos tem que mudar algo na recontratualização veja bem a base do SINES que vai ser utilizada é a de setembro em setembro ela estava com uma equipe mais médica e é o que vai estar ali no sistema vai estar constando que em setembro ela era uma equipe mais médica certo e inclusive aí ela é prioridade prioridade maravilha tem uma perguntinha se vocês encontrarem alguma aí que agora maravilha pergunta como sabemos as equipes que estão ok para recadastramento é uma pergunta importante também né todas as equipes que estavam no PEMAC no segundo ciclo que vão ser recontratualizadas que querem continuar que não foram excluídas por algum motivo elas vão estar lá naquela listagem quando o gestor for fazer a adesão certo desde que elas estejam na competência nove com o seu SINES ativo da mesma forma a adesão de novas equipes é para todas as equipes de atenção básica saúde bucal ISF desde que também tenham senesna competência nove ativo eu acho que todas as outras perguntas que eu estou lendo aqui estão relacionadas todas as datas aqui ó concórdia neste ciclo não terá adesão do CO C.E.O 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 vai ter adesão já saiu a portaria só que ainda nós não temos maiores detalhes assim que a coordenação estadual de saúde bucal receber toda a normatização manual instrutivo eles vão estar colocando para os coordenadores de saúde bucal dos municípios e coordenadores do C.E.O 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 Laguna tinha feito a pergunta para a contratualização entre gestor e unidades é obrigatório todos das equipes pactuarem ou pode ser apenas parte da equipe o ideal é que todos os profissionais concordem com a adesão então vamos supor temos profissionais todos os profissionais da equipe são importantes para o atendimento à população não tem um mais importante do que o outro agora vamos supor que o enfermeiro não queira participar do PEMAC nesse terceiro ciclo da mesma forma ele vai ter que desenvolver o trabalho dele então o ideal era que se chegue a um consenso e que todos os profissionais aceitem até porque já foi falado que se dentro de uma equipe de atenção básica ESF que tenha vinculado à saúde bucal eu acho muito injusto a saúde bucal ou vice-versa uma ou outra ficar fora porque um dos profissionais são chaves aí né tipo o dentista não vai querer aderir provavelmente o auxiliar técnico de saúde bucal não vai poder aderir sozinho porque o fazer profissional dele vai influenciar sim nos indicadores porém ele pode não aperfeiçoar não fazer mais do que ele fez ou ter que fazer o que ele já deveria estar sendo feito tá porque ele não vai deixar de fazer por não aderir ao PEMAC ele vai continuar sim seguindo todas as diretrizes e ele vai ter que dar conta do processo de trabalho ele vai ter que dar conta da demanda do atendimento então pra não querer aderir tem que ter alguns motivos muito fortes e que aí tem que ser conversado dentro do município entre gestor e profissionais entre gestor e equipe como um todo né por isso que a gente fala a todo momento não é um grupo de pessoas trabalhando no mesmo espaço é uma equipe Lumenau havia perguntado onde eles podem ter acesso ao manual instrutivo o manual está lá na página do DAB é lá quando clica em PEMAC ele vai trazer todos os documentos ali onde tem novidades sobre o terceiro ciclo ele abre ali vai estar o manual instrutivo e também já vai estar a AMAC 2015 também já é bom começar a ler o material porque a AMAC vai ser respondida no sistema né então vai abrir um item lá um sisteminha do AMAC e vocês vão responder lá então já vão ter prontinho em mãos para fazer quando abrir o sistema fazer as respostas é só pontuar lá já está com tudo pronto então e todos os outros manuais do PEMAC de outros ciclos outras informações tem um itemzinho escrito outros documentos vocês acham todos eles disponíveis Chapecó havia perguntado havia dito que alguns municípios estão encontrando dificuldade no processo e aí o meu chat trava de fazer a recontratualização ele faz a primeira parte e depois trava o que faz como proceder diante disso né aqui ó Chapecó Gersa 2 alguns municípios estão encontrando dificuldade no processo de adesão fazem a parte inicial e depois o sistema trava como devem proceder tem que continuar tentando porque assim as vezes sobrecarrega né todo mundo vai fazer no mesmo período ou à tarde é o Brasil todo fazendo adesão o Brasil todo acessando a mesma plataforma então acreditamos que sobrecarrega mas muitos municípios já conseguiram finalizar as adesões eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência continuem tentando até que dê aquelas abinhas de adesão finalizada em primeiros termos que aí vocês vão ter a garantia de que a adesão terminou certo eu acredito que tenham ido todas as perguntas que algumas delas ali são são perguntas que já haviam sido respostas são parecidas garuva agora perguntou qual o período para digitação do amac ainda não saiu o período para fazer ainda não abriu eu acho que já está aberto lá no sistema para colocar mas não tem um período de finalização lógico passado esse período de adesão já sabem ok vamos aderir vamos todos vamos sentar e vamos começar a trabalhar vamos sentar vamos discutir a amac com toda a equipe não é só um profissional que vai entrar lá e digitar né vamos discutir vamos fazer todos os padrões vamos trocar ideias e depois parto para o sistema certo bom pessoal se vocês tiverem mais alguma dúvida temos um tempo aqui eu acho que é tem mais uma pergunta aqui que eu vi ainda pouco também como são muitas a gente acaba qual que era perdendo é com relação ao que eles devem fazer agora é após a adesão qual é o próximo passo essa isso que é do flor do sertão após o após a adesão qual é o primeiro passo o próximo passo ali sim após a adesão vocês vão para o eixo transversal né que é um processo sistemático e psíquico né então o eixo transversal de desenvolvimento ele perpassa todas as fases fizeram uma adesão vão entrar lá vão começar fazer a autoavaliação né vão ver a partir da autoavaliação vão pegar as matrizes de intervenção das equipes que já participaram do primeiro e segundo ciclo né vão ver quais são os avanços que obtiveram e quais são os desafios ainda que tem por vir e que vão ter que ser melhorados então a partir do momento que eles fizerem a autoavaliação no papel né no meio físico e inserir lá no sistema ali eles já vão verificar como é que está o processo de trabalho o que é que eles precisam né melhorar mais e aí eles vão verificar a necessidade de educação permanente a necessidade de pedir o apoio institucional dentro do próprio município ou pedir para o estado e vão já na autoavaliação eles já vão vai ser disparador para que eles também avaliem façam monitoramento dos indicadores né a partir dos resultados que eles obtiveram agora na certificação do segundo ciclo então fez adesão processo transversal né que é o de desenvolvimento o eixo transversal ele está perpassando direto a cada cada momento a cada hora a cada instante a cada mês o processo de trabalho das equipes isso não vai ser estanque não vai parar mais cada equipe vai ter cada vez mais que se olhar verificar no que está falhando e avaliando a cada mês o seu processo de trabalho para que ela possa evoluir né e não só a equipe mas o gestor também tem esse compromisso né então existe uma corresponsabilização entre o gestor e entre as equipes e entre as equipes profissionais porque muitas coisas não dependem somente da equipe a equipe pode ter um excelente processo de trabalho mas ela pode ter um processo de trabalho bom mas ela tem dificuldades quanto equipamentos quanto materiais quanto ambiência quanto ao número de consultas para referenciar os usuários né que ela atende a população que ela atende então é um processo que ele é sistemático né fez adesão ela já automaticamente eles já estão nossa nós estamos fazendo agora a recontraatualização tá nós recontraatualizamos os indicadores vamos lá olhar no manual os indicadores que eles têm agora para recontraatualizar o que é que mudou em termos de padrões né nos instrutivos os indicadores o que é que agora tem que não teve no outro como é que ficaram os meus indicadores o que é que eu preciso avançar no que é que eu fiquei ruim por que que eu fiquei ruim qual a estratégia que eu vou ter que utilizar para melhorar o meu processo de trabalho para atender determinada demanda determinado ciclo de vida eu estou fazendo o acolhimento dentro da minha unidade básica de saúde eu atendo demanda espontânea ou eu atendo só demanda programada o que é que isso pode interferir no processo de trabalho e nos indicadores nesse sentido Brusque Paquetá foi citado a pouco que os motivos para não adesão do Pemac devem ser pertinentes que exemplo vocês podem ilustrar para esse comentário no caso para não fazer adesão do Pemac com relação ao ranqueamento eu acho que é aquela né é são por exemplo eu dei o exemplo dos padrões né tem alguns padrões que são obrigatórios por exemplo tem uma equipe de saúde da família que tem uma equipe de saúde bucal com ela e essa equipe de saúde bucal não tem nem a cadeira para atendimento da população não há como fazer a adesão dessa equipe se ela não está atendendo nem os padrões mínimos exigidos pela legislação então é nesse sentido que tem que ser avaliado se realmente a equipe ela tem condições de estar no Pemac isso não quer dizer que ela é o patinho feio do município que vai ter que ser abandonada não ela é uma equipe que vai ter que ser bem cuidada e vai ter que ser principalmente reavaliada pelo gestor o que está faltando para aquela equipe se é infraestrutura se é equipamento se é educação permanente se a equipe está completa né então é nesse sentido que tem que ser avaliado e o ranqueamento é colocado simplesmente pelo fato de que de repente não tenha orçamento para todas as equipes do país então é feita essa escolha né pontuando quais equipes estariam nesse momento prontinhas para ir para o Pemac e aquelas que não estão está na hora então do gestor e a sua equipe rever para melhorar também o processo de trabalho dessa equipe para que ela não fique a parte né das demais não fique à margem das demais certo sombrio referente ao recurso do Pemac o último recurso veio no mês de setembro a partir de que mês o município continuará recebendo o recurso que veio em setembro é competência junho que foi pago no dia primeiro de setembro ontem ainda fiz uma pesquisa no fundo para ver como que estava o pagamento e observei lá então que está atrasado a competência do Pemac que foi paga foi a de junho em setembro nós não temos como informar para vocês quando que vai ser regularizado os repassos do Pemac certo